Tranquilo! Tranquilo! Nós cuidamos disso! Boa trabalho! Você precisa de uma mão? Não, você? O que é Rodrigo? Não sei, cara. Obrigado. Alguém vai encontrar ele. Está tudo sob controle agora. Fica tranquilo. Eu imagino a porta do elevador para abrir um grupo de muzul. Como eu posso ver, o único que o meu plano tinha que iria era que ninguém estivesse estúpido para pegar essa move. Ah! 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 Tchau, tchau.